Sei que muita gente me pergunta e eu vou falar agora porque vocês podem ver aqui, eu não pintei atrás, mas para que você venda os seus trabalhos, para que você faça uma boa apresentação, pinte seus trabalhos atrás, embaixo também, pintem. Por quê? Porque se você deixar sem pintar, eu acho que tira a qualidade do trabalho e o seu cliente vai ver, nossa, ela pintou só na frente e não pintou atrás. No tempo frio, no tempo de inverno, quando se você não pinta e enveniza atrás ou embaixo, o que acontece? Ele fica úmido e vai mofar, vai dar caruncho e depois você não consegue salvar a sua peça. Então, a minha sugestão é, pinte embaixo, pinte sempre atrás, não importa que, se for com PVA, se for com a tinta acrílica, pinte desde mãos necessárias e apresente um bom trabalho e também enveniza.